E aí pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5 Royal! No episódio anterior, nós terminamos bem aqui, em frente ao que parece ser a última parte das profundezas do Mementos. É onde todos esses vasos sanguíneos estão sendo levados e... Tem algumas pessoas aqui que eu quero conversar com. É melhor viver minha vida parado aqui. Eu posso acabar perdendo meu lugar se eu sair para fora. Eu tenho medo disso acontecer, então eu vou só ficar aqui para sempre. A sua atual situação de vencer é o que está te assustando. Como é que ele não se importa com isso? Ele só tem preguiça de sair daí. Dá para ver pela pose dele e desse cara também. Quem é culpar pela multidão de problemas que temos no mundo? Tá, MC é tudo farto ele só de pensar nisso. Tudo que eu queria agora era ignorar, eu suponho. Tá, mas que bando de bosta! Ei, o mundo não vai melhorar por conta própria, sabia? É, mostra pra ele, Rild! Mas é, ele não vai. Mas temos que fazer alguma coisa aí. É justamente por isso que viemos até aqui e tomamos esse caminho. Nós vamos descer o tobogã! Uuuu! Cara! Se alguém disser para você que o inferno não é divertido... Ele está completamente errado e... Bom! Parece que é isso. Viemos lá de cima. Fizemos um longo caminho até aqui e... Finalmente chegamos no que parece ser a fonte... De todo o problema. Lá está. Uma espécie de cálice ou coisa do tipo. Ahm... Eu não consigo ver muita coisa daqui, né? Eu vou só descer mesmo e chegar mais perto. Talvez não seja coisa mais que ele tenha que se fazer. Se eu fosse estar aqui... Eu não teria muito pra onde ir, então. Eu acho que é a minha única opção mesmo. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Estão todas as cidades de cálice? E... O que é aquela coisa no meio? O que é que é, parece muito desgustante. Não há outros passos que vão sair desta sala. Parece que este é o nosso destino final. A profundidade dos mementos. Nesse caso, é o tesouro dos mementos em algum lugar aqui? Eu acho que você está certo. Eles nunca foram aqui, mas eu posso sentir isso. Não há uma mistura dessa presença. Se a gente se livra... Se a gente se livra, o público deve chegar ao seu sentimento. Mas algo tão grande será impossível sair daqui. Só temos que fazer isso desaparecer, certo? Se a gente não pode mover, a gente tem que destruir. Sim, isso vai funcionar. Uma vez que fazemos isso, o todo Metaverse vai desaparecer, certo? Isso é finalmente isso. Oh, acho que não é uma surpresa que nós nos descobrimos. Essa coisa não vai voltar e deixar de se destruir. Até os inimigos estão começando a se livrar. O que eerie. Eles estão planejando algo. Isso deve significar que essa coisa deve ser o tesouro. Isso salvou-nos o problema de compreender. Espere. Algo está errado. Algo está errado. O Shido disse que as Mães estão permitindo que elas sejam captadas aqui. Estão realmente operando esse sistema gigantesco que eliminam os intrudores de sua própria? Os guardas e os soldados também foram muito organizados. Você está tentando dizer que alguém outro está governando esse lugar? Não é o público? O que foi isso? Não temos tempo para se preocupar com isso. Deixem-se para mais tarde. Ok, pessoal. Deixem-se não perder agora. Vamos correr e destruir essa coisa. Todos. Dê-la o seu tudo. Ok, vamos fazer isso. Legal. E aí está ele. O tesouro do Mementos. Ponto de interrogação. Esse é o cálice sagrado. O Holy Grail. Algo que nós temos sido teased. Ou tem sido apresentado para nós de forma bem sutil durante todo o jogo. Desde questões na prova da Kawakami. Eu não lembro se era da Kawakami mesmo, mas... Até a própria vontade das pessoas e a simbologia que tudo isso representa. Bom. Isso não vai durar muito tempo. Nós vamos acabar com esse cara. Ou com essa coisa. Eu sei lá. Vamos destruir o tesouro de todos. A fonte da sua energia de cognição. E... Ha! Você não consegue nem acertar mais que o Naen, cara. Ok. Ela tem muita agilidade, mas... Ainda assim... Não é como se fosse difícil de acertar ela ou um de nós. Ela é mais conhecido que o Almire. Você devia nos acertar, com certeza. Bom. Eu não vou te dar muitas chances aqui. Nós vamos continuar gastando no nosso SP. Para poder acabar com esse cara. Eu não quero usar minhas habilidades de dano físico agora, porque... Não tem porquê, na verdade. É melhor a gente gastar no nosso SP. E... Aeroflash de novo. Ah! Ok! Ela perdeu o Endor. E... Eu tinha que engolir as minhas palavras depois que eu falei aquilo. Bom. Vamos continuar usando o buff o dano de Black Frost. Isso deve dar um bom dano. Pelo menos... É o melhor que eu consigo dar agora. Mesmo sem o... Concentrate. Seria uma boa ter ele. Eu acho que eu vou aumentar a defesa de todo mundo agora com o Riyud. Só porque... Eu não mostrei essa habilidade até agora para vocês. E eu acho... A animação dela muito maneira. Não é como se ela fosse continuar no próximo turno. Nós... Infelizmente perderemos os buffs no próximo turno. Mas... Ainda assim... Nós vamos continuar atacando. E curando a Anne também. Porque eu não quero perder ela nessa batalha. Por mais que ela demore um pouco menos do que o esperado. Mas vamos lá Anne! Acaba com ele! Ou não. Quase! Não toque o Holy Grail! Holy Grail? O que foi isso? O que você está fazendo com o nosso Holy Grail? O que você está fazendo com o nosso Holy Grail? O que você está fazendo com o nosso Holy Grail? Criado! Isso nunca vai acabar! Parece que não há tantos inimigos que apoiam isso. Vocês fãs. Humanos, mas desejando erradicar os desejos da humanidade. Quem é isso? Repente! O traseiro está falando! Eu sou revestido como o granter dos sonhos para todos que me veem. Um ser mais comum como o Holy Grail. O Holy Grail. A prisão da regressão é representante dos desejos coletivos da humanidade. Eles desejam ser fechados, derrotarem a sua consciência e desligarem o mundo ao redor. Esses fãs-fãs-fãs com os homens que vão fazer a sua revolução social, por todo por nada. O coração compartilhado das massas caiu em excesso de indolência e transformou-se em uma prisão. Caralho! O que é isso? Assim, o único fim de eles é para morrer dentro da prisão e eles desejaram-se por si mesmo. Seguem prontos! Aqui ele vem! Caralho, sim! Isso foi incrível, Mona! Caralho, essa coisa! Vamos romper isso para certeza esta vez! E ele vai continuar insistindo de todas as pessoas presas aqui. Ele está tentando dar essa falsa sensação de segurança e de insatisfação. Mas eles não sabem o que está acontecendo lá fora. Eles não sabem de fato o que eles querem para eles. É tudo uma lavagem cerebral. Eles acham que querem isso, mas na verdade eles não estão vendo a verdade por trás de tudo. Então para isso nós precisamos dar o nosso melhor nessa batalha. Mona! Mesmo com todo aquele heal que ele deu, você ainda vai estar aqui de suporte para nós para ser o outro healer também, ou... Seja o que for, você só vai ser usado em turnos para dar o Garodine quando precisarmos. E na maioria das vezes nos dar o suporte. Esse é o seu objetivo aqui durante toda a batalha. Porém, Anne, enquanto isso você tem o Ague Dine é a hora de dar mais touch dano. está tornando um pouco repetitivo e nada justo, mas tudo bem. Eu vou deixar me abalar. Vamos lá. Acaba com isso, Black Frost. Isso, ok. Demos um bom dano, mas ele tem muita vida, o que significa que vamos ter que continuar acertando as skills. E o Dine agora do Ryud. E agora é com você, Morgana. Vou continuar dando dano. Como eu vi que não adianta curá-lo para o pessoal, então tudo o que o Brownie fazer é encaixar dano atrás de dano. Anne, use o Concentrate, porque o próximo dano que você vai dar, garota... É, isso é bem útil, eu não estou aqui para brincar de pintar o cálice. Nós temos que dar uma chance de acabar com ele. Talvez, se a habilidade mágica não está funcionando, vamos esperar a habilidade de dano físico aqui. Megaton Rage, Ryud. Seria muito legal se a gente conseguisse dar um crítico nele e ele caísse, né? Mas, não. Eu acho que ele está sendo preso por algumas correntes, então jamais conseguiríamos derrubar ele. A Gidale da Anne, já que ela não tem uma grande concentração de dano físico... Ah, qual é, cara? A Gidale da Anne, Se isso realmente é como as pessoas se sentem, não há como que nós possamos descargar o seu coração. Nós viremos aqui por nada. Isso é terrível! Vocês imbeciles estão entoxicados por uma desigualdade justa. Essa é a vontade dos filhos de homem que estão caindo para o salão. Minha briga é a prova que eles desejam para o meu existência. As long as humanidade yearns for me, I shall never perish. E aí, é isso realmente o que todos querem? Stop pensando e ser guiado para mudar o que as coisas são. Eu não sou a única que acredita nisso. Todos aqui acreditam. Nós não queremos voltar para as pessoas que já eram. É por isso que riscamos nossas vidas chegando aqui. Mono-chan! Mono-chan! Ele está certo! fora de merda! Encrocada? O que vai fazer? Ei, isso não parece bom! Eu tenho uma sensação ruim sobre isso. Mono, o que devemos fazer? Eu não sei o que você é, mas você não pode continuar arbitrariamente decidindo tudo isso em sua própria. Humanos não são todos estúpidos como você dizem que eles são! indolent foolish humans you shall offer your hearts to me. Agora o tempo para a fusão chegou. Ei, o fogo! É vanindo? o fogo! Não! O fogo! O fogo! Quem é isso? Não é que eu vejo assim. Então é assim foi. Eu me lembro tudo agora. Al? Todo mundo está bem? Claro que estamos! Oh, nossa roupa voltou ao normal! Olha! Huh? Shibuya? Estamos de volta. Nós não voltamos mesmo. Nós devemos ter sido derrubados pelo Grail do Espírito Santo. Nós perdemos? Não. Não. Huh? Não. 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 Mementos aqui em Shibuya? Isso é o que significa com a fusão? Não. O que está acontecendo aqui? O que é isso? Não. Deus, por que eles não veem nada disso? O que diabos? Sim. Não. 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 Você tem que me machucar! Não. 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 Isso é o escenário? For real? Qual é a terra? Isso não é possível. Por que ninguém não percebe isso? Caralho, parece que eu deveria levar isso a seriosamente. Ah? Não tem jeito! Espera, o que é? O que é essa coisa azul? Não, algo errado aconteceu no mundo. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Não consigo acreditar isso. Por que todo mundo está agindo normal? Eles não veem isso? Espero que esses filhos estão seguros. É incrível! Isso não é um mundo dentro de um jogo, certo? Eu... Todo mundo não está vendo isso? É incrível! Quer ir para um passeio? Olá! Sim, é. É sobre a reunião do próximo próximo. Ah... O anúncio para os novos smartphones? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A ver isso traz lembranças. Eu me sinto tão mal para acreditar que eles existiam. É muito legal. É, mas... Eu confio que ninguém acredita que eles estão mais perto. Por que ninguém não percebe que essa abnormidade é? É provavelmente porque eles não serem que isso é estranho. Que coisa está acontecendo? Ah, eu sinto muito... Eu sinto muito... Futaba, pegando-se! Ah! 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 Isso não pode ser verdadeiramente, né? O que está acontecendo conosco? Não! Não! Meu corpo está desaparecendo! Não me diga... É verdade. Isso não é meu trabalho. Vocês imbeciles estão começando a desaparecer da consciência das pessoas. Essa damn voz... Mementos e a realidade estão se tornando um. Mas aqueles que desapareceram da consciência não podem existir em qualquer lugar. Descubriu meu... O que diabos? Riuji! Isso realmente é? Não! Não! Morgana, onde nós... não... 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 é isso tudo minha culpa? Porque eu... trouxe vocês todos lá? Sir? Tch... Não! Eu tenho desculpa... A missão é... uma falha? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Quem diria que vocês seriam minhas últimas inimigas? Tudo bem. Não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Eu acho que eu pedi a sua execução. Euvaluego... Mestre, você forçou a humanidade? Nós somos guardas, aqueles que se reabilitam os prisiones. O que? Algo que me fala no meu coração. Nosso verdadeiro deveria não matar. Help! Please, help! O que você deveria fazer? O nosso desejo é para você completar a sua verdadeira reabilitação. Nós não somos exigentes. Essa é a verdade que nós esquecemos. Nós decidimos. Nós não vamos nos matar a humanidade. A sua direita e a minha esquerda. É como se eles são a mesma. Mas mirada. Agora é o tempo para o nosso desejo ser realizado. Eu finalmente me lembro. Como nós nos tornamos separados. Nós nos tornamos um. Mas nós nos tornamos asumir em halfs. Por intenção malvente. Então nós nos tornamos como você. Ah! Para pensar que nós aprendemos essa verdadeira de um prisione. Vamos nos reclamar a nossa verdadeira forma. Ei! Nós vamos te darmos o último trabalho. Be orgulhoso e obedece. Begulhoso e obedece. Begulhoso e obedece. A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, você escolheu a morte por si mesmo. Muito bem, eu não tenho necessidade de você. Master! Oh meu... É muito tempo, desde que eu passei em este lugar. Bem-vindo à Velovet Room. Meu nome é Igor. Eu estou feliz de fazer sua conhecimento. Ele é o mestre da Velovet Room, a verdadeira ajuda na sua jornada. Pode ser difícil para você entender isso em uma vez. Se eu tivesse que resumir isso, o fake tem deixado, e o real tem voltado. É verdade. Meu mestre voltou, e você ganhou contra esse malevolente de Deus. Então, você pode salvar esse mundo que está indo para uma certa ruína. Mas, isso vai ser difícil de vencer contra ele com seu poder. Você deve liberar seus parceiros, com quem você compartilhou sua convicção. Eu tenho certeza que você pode liberar seus parceiros. Eu tenho certeza que você pode liberar seus parceiros. Eu tenho certeza que você pode liberar seus parceiros. Uma vez que eles, os fãntomas, se juntaram aqui, nós lhe vamos dizer tudo. Agora, vá para a gente com quem você deveria enfrentar a verdade. Conforme a coisa com você... Os outros Phantom Thieves devem estar adiante, presos neste corredor. Por favor, os encontre e os salve Isso é algo que apenas você pode fazer Bom, é isso Parece que nós fomos libertados finalmente da Velvet Room Da nossa prisão e... Conhecemos uns novos hostes aqui Igor e Lavenza Igor em específico Um dos maiores, se não, o maior plot twist de Persona 5 Esse cara é o Rank 10 do nosso Confident Fool Prison Master Quando você libera o Rank 10, tem um novo texto ali bem interessante para você ler O verdadeiro Igor retornou Tornando você um verdadeiro convidado da Velvet Room E a batalha final o aguarda Esse é o verdadeiro Igor O Igor, que está em todos os outros jogos Finalmente retornou E nós vamos falar com ele agora Nós podemos falar em mais detalhes Quando você resgatar os seus aliados Ah, ok Ah, ok Então, e você, Lavenza? Há quanto tempo? Os outros Fendontis devem estar... Ah, ok Tá bom Eu já li isso Então, eu acho que eu tenho que salvar o pessoal Só queria conversar um pouco com vocês, mas enfim Vocês já repararam que a minha é a única cela De todas as outras Que tem um pinico Ah, eu devo ser o favorito do Igor Ou melhor Do Deus Que... Acabamos de revelar contra nós As coisas saíram bem Oh, Ryuji E aí, cara Yo Parece que nós estamos todos Alivemos e caindo Mas... Onde está? Man Esse círculo Me faz pensar Quando nós nos conhecemos Eu lembro de como Shibuya Estava todo Acabado Mas, tipo Ninguém Viu 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 É tudo isso, eu meio que senti na primeira vez que talvez não tivéssemos o melhor, que talvez nós merecemos perder, você entende? Agora que eu estou pensando, eu comecei com tudo isso por causa de que eu estava me assustado. Talvez nunca tenha sido sobre ganhar, ou algo assim. Talvez tudo que eu estava fazendo era só continuar a minha própria definição. É... tudo bem? Você está certo, eu entendo agora. Nós estamos fazendo isso para garantir que as pessoas não precisam passar a mesma coisa que nós fizemos. Não importa se acham que somos justos ou não, nós precisamos fazer o que nós acreditamos. Não é como as pessoas pensam muito sobre mim, de qualquer forma. Eu vou passar por isso apenas como eu sei como. Eu me deixei da prisão, apenas como antes. Obrigado. Você sabe, é meio engraçado dizer isso, mas eu estou muito feliz que eu conheci você. Seja bem-vindo, amigo. Ah, peraí. Ah, os outros são aqui também. É... eu acho que sim. Talvez eles sejam presos igual a mim. Ah, você tem que salvar eles, tá legal? Eu fico aqui enquanto isso. Não parece que tem nenhum inimigo por perto, então eu vou ficar bem. Eu não sei como dizer isso, mas... Eu acho que você tem que vê-los sozinho. É. Porque o jogo não vai aguentar fazer todos os frentes antes de me seguir, depois que eu estiver com todos eles. Enfim... Vamos até a próxima cela que... Hum... Vamos jogar uma aposta aqui e ver se nós encontramos Entakamaki. Essa é a nossa garota. Uma das. Oh! Joker! Obrigado por que você está segura. Oh, sim. Huh... Então... Eu não estou no céu depois de tudo. Isso significa que o diabo que Shibuya se transformou foi tudo real. Ah... Eu estou tão forte. Quando eu pensava que eu ia morrer... Eu... Eu... Começava... Eu... 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 Isso... Você é certo. Eu nunca posso abandonar ela. Se eu vim assim agora, eu só iria betrayar She-Ho. Não. Eu iria betrayar a mim mesmo. Eu nunca esqueci como eu senti naquele dia. Eu... Eu nunca quero que ninguém tenha que passar por o que eu fiz. Eu tenho que fazer minha mente. Eu vou continuar olhando para o caminho. As coisas como morrer ou perder não são importantes agora. Tudo que importa é que eu não me torno ao meu antigo. Eu nunca vou fazer isso assim. Eu sinto isso. Obrigado, Joker. Você me ajudou a lembrar o que é realmente importante. Eu realmente adoro ser capaz de ser parte da sua equipe. Acabou, Joker. Seria uma desgraça para o nome do Phantom Thieves se não tínhamos um grande treinamento. Nós vamos colocar um fim nisso, não é? Vamos lá. Eu não sou a única aqui, certo? É? Ok. Eu vou esperá-lo. Por favor. Vá salvar a todos. É algo que só você pode fazer. Você pode me seguir se quiser. Não vai atrapalhar. Mas... Se você insiste... Vamos atrás do nosso próximo Phantom Thieves prisioneiro. O artista compreendido. O líder dos pincéis. E os cake tag. E aí, amigo? Joker, como eu esperava, você parece ser segura. Mas... Onde estamos exatamente? Onde estamos? Velveteiro. Eu não sei se eu entendo. Em primeiro lugar, eu estava surpreendido para ver as massas chiamadas em uma prisão. Mas aqui eu também, considerando o estado do mundo real. É difícil dizer que nós fomos até remotamente ajudados. Essa situação... Podemos realmente lidar com essas circunstâncias tão horríveis? Tudo o que os Phantom Thieves podem fazer é mudar o coração de outros. Mas... O mundo fora se tornou um veritável inferno. Nada dentro do nosso poder pode arrumar isso. Eu acredito que eu sinto mais poderosa do que qualquer coisa. O mundo deste mundo desejou sua escravidão. E isso não é tudo. Eles nos gringaram por atacar o Grail. Defendiam o Grail. Mesmo os criminosos, com os corpos que nós mudamos, se tornaram seguidores do Grail do Grail por causa de nós. E nós realmente somos tão loucos? Risquendo nossas vidas por um resultado que ninguém desejou? Eu acho que não é uma coisa para alguém, mas uma coisa para mim. Quando eu me encontrei, você continuou a impôs-se em mim, não importa o quanto eu te empurrei. Eu vou sempre adorar o que você fez para mim. Muito bem. Como arte é para romper as fronteiras, as pessoas devem ser salvadas, mesmo se eles fronham. Eu não vou permitir a justiça que eu acredito em ser mais brilhado. Deixe-me agradecer, Joker. Ser de sua parte realmente dá para as maiores ideias. Ah, sim. Nós não podemos deixar a realidade naquele estado que está agora. Eu vou usar meu papel como artista, e pintar sobre as distorções da sociedade. Bem, então. É hora de ir e ver isso. Eu vou testar com meus próprios olhos, que esse mundo não está encontrado por algum grail de jantar. Bem, então. Os outros estão aqui também? Parece que sim. Entendo. Como pensei. Neste caso, eu ficaria aqui esperando. Eu peço para que você vá salvar o restante dos nossos aliados. Pode deixar. Eu sei onde eles estão, então. Eu vou até lá. Mas espera mesmo. E não rabisca na parede. E aí, Makoto? É isso. 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 Eu vou te seguir onde você vai. Eu vou te seguir onde você vai. Em dois metros. Você tem um coração forte, Joker. Você me salvou mais de novo. Obrigada. Eu estou tão feliz. Tanto muito que eu nem posso expressar isso em palavras normales. De novo. De novo. Estamos indo contra um Deus. Eu não consegui nem deixar minha própria sala antes. Mas agora, nós vamos contra um Deus. Eu estou tão feliz. E... Espera um seco. Eu só percebi que eu saí de aqui na minha própria. Tadá. Uma verdadeira romper. Você está rápida. É isso que você faz. É isso que você faz. É isso. É isso. É isso. Time to get back at it. Hey, hey. Você acha que os outros foram capturados aqui também? Você é a nave. Você devia saber olhando o mapa. Eu sabia. Eu estava captando o sinal deles aqui de algum lugar. Enfim. Eu. Não sentirei um machado por perto, Joker. Deve estar tudo bem você seguir sem minha ajuda. Eu vou estar aqui só olhando o lugar, tá bom? Então, vai salvar todo mundo. Você nem sequer tem um notebook, Futaba. A não ser que seus óculos sejam... Google Lenses. Uma coisa que eu quero muito experimentar um dia no futuro. Mas, enfim. Eu estou indo numa tangente aqui agora. Vamos para o nosso último Phantom Thief. Uma pessoa que... Não tem muito tempo de tela. Pelos... Comentários de piada. Mas, na verdade, eu... Me esforcei para fazer ela aparecer bastante na série. E eu acho que conseguimos. Eu acho que... Você está segura. Oh, graças a Deus. E você veio para me salvar. Além disso... Você realmente é uma pessoa incrível, Joker. Considerando tudo o que aconteceu com a cidade... Eu perguntei se a cidadania está ok. Enquanto... Parece que nós somos os únicos que conseguimos ver. Você sabe... O momento que eu desapareci... Eu realmente pensava que eu ia morrer. Mas... Parte de mim não era medo. Eu sabia que era tudo que eu podia fazer. E olhei para me desculpar ao pai de frente. Mas... Eu percebi que eu tinha mudado. Mas... Eu percebi que eu tinha mudado. Eu percebi que agora... Eu ainda não tenho controle sobre minha vida. Isso me faz mal. Eu vejo. Eu sei que você não quer애. Você vai tentar derrubar essa coisa mais. Não é possível? Você vai tentar derrubar essa coisa, né? Você não vai me levar para mim antes. Eu não vou me levar para você para te apontar. Eu me lembro. Você vai tentar derrubar essa coisa de novo, certo? Você vai tentar derrubar essa coisa, não é? Seia não me levante para me nos chegar até agora. Você está certo. Eu pensei que você deveria me abandonar. Mesmo que há momentos em que eu acho que não há nada que eu posso fazer, eu nunca vou parar de lutar contra você, ou a nossa equipe. Eu não me engano. Assim como eu me enganei o meu pai distorcido antes, eu me enganei agora. Obrigado, Joker. Antes de eu te conheci, eu tinha uma grande admiração para o Phantom Thieves da Justiça, e... Aconteceu que você era exatamente a pessoa que eu sempre imaginava que você seria. Essa é a segunda vez que você me salvou. Eu me enganei para uma situação como essa. Nós ainda não perdemos. Ao que parece, você conseguiu salvar todos os seus alinhados. Agora, por favor, reúna todos de volta naquela sala. Ah, que voz foi essa? Joker, você já resgatou todos os outros? Não. Ainda falta o Morgana. Uai... Ah, você não pode encontrar Monatia? Mas por quê? O que é esse lugar? Quem são eles? Meu nome é Igor. Eu sou o mestre da sala Velvete. Velvete. Eu sou a Lavenza, uma residente desse lugar também. Nós estamos esperando todos vocês. Velvete? Meu mestre já foi lançado de um longo período de prisão. Os poderes não voltaram completamente. Mas por isso pode ser presumptuoso de mim. Eu vou falar sobre ele. Ei, onde está Morgana? Você gostaria de ver ele? Ele está lá. Estou lá. Estou lá. É onde você estava escondendo? Eu... Estava nascida aqui. Era para despejar um ser humano do mundo espiritual do homem. Mona? Meu papel era encontrar o Trixter e ajudar ele a derrotá-lo. É por isso que eu fui criada aqui por meu mestre. Eu realmente me lembro tudo. Quando este lugar estava se tornando. Meu mestre agregou as últimas traces da esperança do mundo. Ele mostrou sua força restante para me fazer. A entidade que se chama de Deus é uma vontade malvente que força o homem que força um ser humano. Ele esperava obter o eterno paz por refletir a realidade com aqueles que deixaram de pensar por si mesmos. Isso é o ruínio do homem que este maldito de Deus envolveu. Eu... Não entendo o que você está dizendo. Be quieta e escuta! Não temos muito tempo! Espere um minuto. O Espírito Santo é um Deus? Estava perguntando por que ele tinha uma vontade de seu próprio, mas... Estava dizendo que ele não era um tesouro? Não. Como os desejos distorcidos dos Mássos, ele é mais certamente o corpo do Mementos mesmo. Então... O tesouro se tornou um Deus porque as pessoas queriam ser regras? Isso é verdade. Para decidir a fate do mundo, ele escolhe duas pessoas com potencial e os pidadá contra os outros. 1. Goro Akechi incitou a distorsão dos Mássos. Se ele derrubar, o mundo teria sido destruído e regrasado. O outro era um truqueiro que estaria contra isso. Isso era ele. Se ele derrubar, o mundo humano estaria deixado como é. Essas eram as condições do jogo. Ou seja, isso era o que deveria ter acontecido. Esse ser humano humano sabia que uma revolução não ocorreria com indolente humanos. Depois disso, ele é o Mássos distorsos desejos incarnados. Mas... Meu verdadeiro Mássos acreditava em humanidade. Ele acreditava que um truqueiro iria entre as pessoas e acompanhava essa mudança. Mas... Essa malha entidade brilheu o prospecto e tentava provar o poder do mundo com o jogo. E ele tinha um grande potencial. Por isso, ele aproximou ele. Ele ajudou a treinar o truqueiro, apenas para o castelo em desespero. Usando os Mássos que rejeitavam o seu servidor. Isso era provavelmente o seu significado de desespero em qualquer coisa que seria um afastado. Agora que eu pensei de quando eu estava separado, eu senti uma desagreção com a palavra de reabilitação. Claro que eu fiz. Era apenas um significado para o fato de você manter em desespero. Basicamente, esse cara foi tirado em um jogo em que o malha de Deus criou o resultado. Caramba! O que diabos? O seu mundo real já foi fechado com os Mementos. Você não existe porque a realidade é repleta com a cognizão de aqueles que denigam os Phantom Thieves. Pode ser dito que o mundo é um passo longe dos machinamentos dos Mássos dos Mássos dos Mássos. Mas ainda há esperança. Agora que o Mássos dos Mássos dos Mássos foi exposto, você pode ver sua reabilitação até a sua completão. Apenas você pode sair desta prisão e salvar este mundo distorcido e seus membros captivos. Mão jovem, guiado por Morgana e valido do nome do Trixter, você deve desafiar o Deus do mal e reclamar sua existência na realidade. Você está com a tarefa? Vem! 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 Excelente! Não há nada a perfeitar. Você já possui a força para oposar esse maldito. Eu realmente estou ansioso para isso. Nosso amigo mutuo sabe onde está o Exit. Morgana, por favor guia-los e agradeça-los por tudo que você fez. É uma responsabilidade cruel que foi levada em você. Eu vou aceitar suas palavras de apreciação completamente quando tudo está terminado. Agora, seguem-me! Joker! Vamos nessa! Tá bom, Mona. Logo atrás de você. Na verdade, literalmente atrás. Eu estou bem aqui atrás. É seguindo por aqui. Vamos, sigam-me! Oh, espera, pessoal. Ei, eu sou o líder. Eu devia... Ah, e eles já foram. Ah, o que é isso? É uma bata numa porta. E essa é a nossa saída. Depressa, temos que ir. ... 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